Então, boa tarde, professor Marcos Abraão, do Instituto de Móveis Funcionais, Sistema Nervoso Cardio-Respiratório. Agora, vamos compartilhar a nossa tela. E tem alguém aí deles, por acaso? Se não, eu vou falar com você mesmo, vai gravando e tudo certo. Aí eu relaxo. Aprofilamento, área, atuário, cheia. Compartilhado. Vamos nessa. Se alguém aparecer. Bem, senhorita, nós estávamos falando, na aula, na aula, exatamente tudo. Então, com isso, nós tínhamos aí, certamente, uns eventos, onde eu faria o relacionamento do cérebro, em relação exatamente aos componentes do cérebro, do cérebro, do cérebro, do cérebro, todos eles, integrando e mandando informações, captando informações importantes, para a gente vir os receptores. Os receptores, nós vamos conversar com eles hoje. Então, o sistema nervoso, do cérebro, vai mandar muita informação para o sistema nervoso central. E fazer com que você faça a interpretação, faça exatamente todo esse processamento, um vício, tudo via deduzco em alto. Então, o nosso trato agora, exatamente, seria você o quê? Nós falarmos, exatamente, dos eventos que, após você envolver o sistema nervoso central, eu posso fazer com que essas informações desse tráfego via deduzco em alto. Então, tudo isso que eu falei aqui, certamente, vai depender de quê? De uma série, de uma correlação que existe entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Claro que esse intercâmbio, essa, digamos assim, essa interatividade, vai ser exatamente entre esses dois parâmetros. Por quê? A depender do tipo de captação de informação, eu vou ter respostas mais rápidas ou respostas as quais vão te levar a você, simplesmente, interpretar. É mais ou menos o seguinte, eu estou falando com você, aí falo. Você viu o trabalho lá na unidade 3, então você falou assim, não, Márcio, eu não vi. Como é que eu vou fazer? O sistema nervoso, o sistema nervoso individual, ou seja, o processo está processando o que eu estou falando. É diferente, de repente, que eu pegar uma cadena e, bup, jogar em cima de você e você se desviar. Então, a ação é exatamente o quê? Agora, a gente chama, exatamente, basicamente, o quê? É, instintiva. Então, é um grupo de gráfica, exatamente pelo quê? Pela coluna cerebral. É bem diferente do que eu mandar informação para você e processá-la. Então, esses dois tipos, exatamente, de eventos informacionais, é que vão ser bastante importantes quando eu falo exatamente dos eventos relacionados aos próprios nervos, que você está vendo aqui, né? A gente já vai ser sensorial que vão ser os receptores, eu ainda vou comentar sobre eles. E os eventos onde você vai ter aqui, tanto musculatura esquelética, que são eventos somáticos, que são eventos do seu corpo, se você está com frio, com desgaste, você vai, se levantar, vamos retirar, aí sai da sala. Esses são eventos, obviamente, que você controla. Independente disso, se você levantar, acertar, desviar de algum objeto que eu usava em cima de você, você vai ter os eventos viscerais. Aí entra exatamente o sistema nervoso, autônomo, autonômico, como queira. É a mesma coisa. Por quê? Sempre vai estar relacionando as vísceras, a órgãos. Então, se você está falando de coração, pulmão, sistema digestivo, por aí vai. São eventos que ocorrem independente da sua vontade. Você levantando, você sentando, você falando comigo ou não, os eventos exatamente ligados às vísceras vão continuar a ter essa funcionalidade. Bom? Com isso, o que acontece? Dependemos exatamente do sistema da medula. Então, você vai ter o quê? A própria região cervical, torácica, lombar e a sacral. Então, com isso, cada uma dessas regiões aqui, que são delimitadas exatamente por quantidade dos vértebras, você vai ter exatamente os membros passando aqui dentro. Então, esses membros, que eu estou ouvindo e falei no início da região cervical, são membros muito grandes. São membros, inclusive, cheio, que é um método de comprimento. São membros que já são matrascópicos até, por causa da quantidade de bainha de menina e quantidade estrutural que você tem dele. E eles vão ser importantes exatamente por quê? Como se fosse uma telefonista mandando uma série de ramais para vários locais, eu vou acessar músculos, acessar glândulas, acessar órgãos em função de saída. Então, isso faz com que qualquer coisa se não passe. É mais fácil. Então, nesse sistema nervoso e cérico, você vai ter simplesmente o quê? Duas grandes divisões. Os membros cramianos e os membros exatamente espinhais, exatamente disso. Estão com as dezenas deles. Os cramianos são um pouco menores na quantidade. São dois e pares. E vão ser de suma importância para vários eventos de manutenção do nosso corpo. São intercindíveis exatamente para a nossa vida. E, é claro, vão ter muita, digamos assim, ser responsáveis, por exemplo, inclusive, da nossa sobrevivência. São intercindíveis disso aí. Então, o que vai acontecer? Eles vão estar sempre associados. Lembre-se de gândalos. Isso é uma coisa importante que você aprendeu um pouquinho antes. É a questão dos gândalos. Os gândalos são o quê? Junções de cortes celulares. Os cortes celulares dos neurônios, que você sabe que neurônio é o quê? O corte celular atônico, eles se juntam e formam os gândalos. Por isso que o sistema nervoso periférico, inclusive, eu vou estar comentando sobre eventos que eu chamo de pré-vanglionário e pós-vanglionário. Isso é uma importante diferença que vai existir, inclusive, na própria potência, na própria questão do evento que você vai ter em função do sistema nervoso. Com esse raciocínio, com esse raciocínio, você está vendo exatamente aqui, até uma melhor figura, em que você tem o quê? Desde onde é exatamente o território, depois o lombário, depois a estoráxia, lombário e depois a estatrática. Então, isso vai haver uma interatividade exatamente disso mesmo, exatamente com a funcionalidade em troca de informação. Então, isso vai ser bastante importante, por quê? O trânsito informacional, sempre eu comentava com vocês, que você tinha do cérebro, via, coluna, e depois isso passando ao longo de todo o corpo, é exatamente isso mesmo. Então, isso vai dispersar muitos direitos, eu vou ter uma via franca de trânsito informacional, tanto para a execução de alguma coisa, como captação de informação. Então, por exemplo, o frio, estou cruzando aqui meus braços e estou sentindo exatamente o quê? Essa questão, essa sensação. Isso exatamente em função do quê? Dos diversos membros que vocês têm. Boa tarde, meus amigos. Então, com isso, garoto, o que vai acontecer? Os principais, os primeiros deles, são os 12 pares cronionais. São essenciais para você poder entender exatamente o sistema nervoso. Com isso, o que vai acontecer? Onde é que tem aquela íntima relação, em relação o quê? Os diversos componentes do sistema nervoso central. Então, você vai ter lá, pé, cerebelo, tronco, cepálico, ou seja, toda a rede do que é o sistema nervoso central vai ser integrado com isso, descendo via, é claro, a questão do ramo da medula, em direção à coluna bercebral. Então, isso vai ser bastante importante, por quê? Vai te levar exatamente o quê? A conexão, junto à pele, músculos, em que você tem um controle. Você tem muito controle disso, dá a resposta. Eu estava dando um exemplo agora para a senhorita ali. Você tem exatamente a própria questão do tribo, você chega no cruz do braço, porque você está funcionando, obviamente, via uma série de receptores especiais, você capta essas informações. E eu mesmo associo para os receptores, receptores de dor, e outros que diversam, nesse mesmo, que exatamente são receptores de diversos tipos que você vai ter ao longo do corpo. Mas esse que eu sempre considero é um pouco mais fácil, você entende, porque você só tem um dor de pálico. E dor de pálico, eles estão um pouco essenciais. São essenciais, inclusive, na nossa própria sobrevida. É isso que eu estava falando agora. Mas eles estão muito bem protegidos. São exatamente pontos onde a gente tem aqui. Eles originados a partir exatamente dos troncos, que são paros, e vão ter associações bem internas, em virtude disso aí. E vão ter uma associação com diversas ações, que vão ser combinadas. Estou notando, obviamente, até pelas próprias, digamos, terminologias, que você capta muitas dessas informações e leva isso tudo para onde? Para o cérebro. Por isso que o cérebro vai interpretar. Por isso que aquela região somática, ansoriais, que a gente também mostrou em vários slides aí para vocês, ela tem essa importância de captação. Porque esse processo do cérebro aqui vai interpretar toda essa funcionalidade que eu estou dizendo a vocês. Então, cada um deles, principalmente, quando eu vou estar esbarrando nele, até porque o 14º ano vai estar associado com os outros dois assuntos que eu vou falar, que é sistema cardíaco e sistema respiratório. Mas, sem eles, você não teria um estímulo, exatamente, vamos dizer assim, que, independente da sua vontade, faz o que haja a movimentação das suas vísceras, eles vão exatamente ser importantes para que você tenha diversas funções. Mas, mais variadas possíveis aqui, ligadas desde o quê? A víscera ligada, por exemplo, o décimo parcanema, que eu gosto mais dele, até por causa da abrangência que ele tem. Repara que ele é muito bem protegido, que eu vou mostrar depois disso na aula de prática online, e vocês vão ver que ele vai estar associado ao quê? Sistema cardíaco respiratório, sistema peristáltico, onde a gente discutiu, inclusive, no nosso curso anterior de estímulo. Então, diversos eventos que vão favorecer exatamente ações às quais vão ser importantes para a progredida desses indivíduos. Ah, mas os demais também são importantes? Sim, são menos ligados ao que é a musculatura da mastigação, inclusive, quando vocês podem ver, por exemplo, você me lembra essa história da... Vocês têm anatomia cabeça-bescoço, que vocês chamam, né? Vocês vão ter a... Vão comentar, vão passar um pouquinho por cima, comentando sobre isso. Ele exatamente vai dar os estímulos para você ter o quê? O evento mastigatório, e o evento exatamente, vamos dizer assim, a ação que você tem nessa musculatura facial, nessas regiões, uma manzinha de manorina. Bom, bem, qual é essa ideia? Certamente, aqui só mostrando um pouquinho melhor isso, né? Então, você vê que uma série dessas regiões, apesar de ser ligada à musculatura, também, como eu disse a vocês, o décimo carro parcraniano entra muito importante nessa ligação via vísceras, você pode ver também que a própria medula espinhal vai fazer o quê? Essa... Escutir o vídeo aqui está lá. Vai ser, inclusive, eu ouvi esse termo com você. Quando eu virei para vocês e falei que o sistema exatamente de ramificações e partes da medula vai ser essencial para que haja o quê, garoto? Exatamente uma série de respostas. Captação de informações e respostas. Perdão? Não... Aceitar no time. Espera aí. Pode falar. Exatamente. Mas esse está muito ligado às vítimas. Eu vou falar isso daqui a pouco. Mas você vai ver com duas formas de você captar a informação e responder. Eu posso exatamente... Deixa eu posso aceitar aqui o rapaz, o rapaz que eu estou aqui. Vamos lá. Ignorar. Vamos lá. Participantes. Ela não está aqui aparecendo para mim. Ou ele. Não tem ninguém aparecendo para mim aqui, não. Deixa eu mandar aqui um... Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa. Vou compartilhar o convite. Vou copiar o link da reunião. Eu continuo a sua explicação. Aqui. Deixa eu ver. Isso. Olha. Deixa eu responder. Vou botar aqui na resposta. Manda eles olharem lá na página. E tem o link da reunião. Tá? Prontinho. Está o link e pede para entrar de novo. Porque não apareceu para mim, não. Aula presencial você pode assistir online? Pode. Se você não vier para cá, você pode. Certamente. Eles todos estavam online comigo. Não estava aqui, mas todo mundo estava online. Mas depois a gente vem para cá. Depois a gente vem para cá. Depois a gente vem para cá. Depois a gente vai fazer uma aula só e oito horas para vir para cá. Não vou. Você está fazendo uma aula só e oito horas para vir para cá. Então, no seu caso... Não falei nada, mas eu recebi as duas dias. Vamos embora. Você falou que a gente queria uma aula prática online. Exatamente. Mas aqui, olha. A prática online é porque eu vou levar vocês para o... Não tem quanto tempo de levar vocês para o laboratório. Eu vou levar vocês para a sala de computação. E vou passar toda essa parte exatamente de... O sistema nervoso. Vou usar o modelo virtual. Vou botar com vocês lá na sala de computação. Não, eu vou botar com vocês. Vai ser dia... Ah, sim. Uma presencial aqui vai só com o computador. Eu vou ajudar vocês exatamente lá. Então, essa aula usa o modelo virtual. Se você der uma olhada... Se você tiver curiosidade, olhe lá nas minhas aulas no YouTube. Inclusive, tem essas aulas lá. É importante sair. Eu conselho... Isso eu estou a trabalhar. E eu conselho... Bom, fica aqui para os cidadãos da manhã. Não vai, né? Até a tarde, que esperamos. É... Só dia em segundo. Ah, mas você ouve para isso para ela? Ela também? Você não viria. Não. Então... Você pode ver a sala online. A sala fica gravando. Mas você não pode matar a folha em cima, entendeu? É... Moto... Num caso de moto eu faço. Mas eu deixo ela gravado. Deixo no YouTube. Deixo em qualquer canto. Entendeu? É... Então, a gente... A gente... Aí já é outra coisa. Aí já é outra questão. Mas a mostra aqui é o que a gente fala. É presencial, mas só que estava... Renata não consegue ter aula virtual. A aula dela é mesmo. Se é algo comum, é só para a gente. Pois é. Em resumo. Eu não estou te dizendo que não venha, mas... Aí fica a sua escolha. Eu vou dar para mim para ela, menina. Acho que eu dou que não inicia. Faltam mais que em tal. Exatamente. No nosso calendário. Essa é a sétima, né? A partir da semana que... Da próxima... Da outra semana, vamos faltar seis. E uma dessas vai ser a prática. Vamos faltar cinco. Eu vou fechar o sistema nervoso. Eu acredito que eu... Eu vou botar uma média mais ou menos de duas aulas para cada um deles. Cardíaco, respiratório. E a gente fecha o programa. Vocês vão notar que eu tive que dar uma cortada em algumas coisas. Em nervoso, porque senão eu ia precisar de mais tempo. Então, eu tive que adequar em função de... Semana de aula, aluno. Semana não sei de que. Feriado, etc. E etc. Mas nada que não compromete. Nada que vocês também não tenham material. Qualquer coisa, como sempre, estou aqui à disposição. E a sua prática é exatamente isso que eu estava falando. Nós... É um bom combustível. Eu pensei que seria de sócrono... Não, não. Vem pra cá. Vem pra cá. Por que você livre-me fácil, não? Eu já vou vim aqui. Então, a gente vai passar de computação. Você estava com aquela grandona. Se vocês ficam separados. Se eu tiver essa quantidade, eu vou ficar na plana também. Se quiser, vem o resto, eu nem venho. Mas tudo bem. O pau também. Você viu. O cunho, o cunho, o cunho, o cunho, o cunho. Ok. Vamos lá. Quando eu estava me vendo, você tem a questão da própria medeologia espial. E aí vem a sua pergunta. Você está falando exatamente em relação aos receptores. Isso vale tanto para receptores, para a questão visceral, quanto para a questão exatamente que você está me perguntando. Por exemplo, captação de informações externas. Mas tem uma importante diferença. E essa diferença, depois, é que eu vou travar quando eu falo em farmacologia. Vou te dar algumas noções. Perdão. Agora? Tudo? Não. O pacote é completo. Você sabe que o pacote é completo. Você não se mexe em mim. Oi? Eu vou te dar uma noção de farmacologia. O que eu te dou? Não te conto. Eu te dou uma noção de farmacologia. Eu quero ser combinado. Então, o que acontece? Eu não vejo lógica de você ter sistema nervoso e sair daqui com essas noções de farmacologia. Eu acho, eu não vou falar o termo que é, seria com F, mas exatamente, eu acho que é importante. É legal. Aproveitei esse gancho. Porque pensa só. Você está vendo toda essa ação de cérebro e sistema nervoso periférico. Por que eu não posso encaixar aí exatamente um pouco de farmacologia, um pouco de eventos, por exemplo, patológicos em relação ao cérebro, eventos de ação de ansiolíticos. Por que a gente não pode comentar? E aí, quem entra é eu falando. Entendeu? Eu fiz um... Vamos dizer assim, eu faço uma mesclagem nisso. Dá mais tempo. É, tem bolado isso mesmo. Mas esse bem bolado aqui, camarada, não tem mais tempo. Porque eu expondo um pouco mais. Depois eu encolhi um pouco. Como eu estava dizendo, e você só pergunta, é exatamente a questão dos sensores. Essas captações de informações. Aí você responde, por exemplo, tipo, a questão, vamos dizer assim, órgão do sentido. Dá, tô fado, fala, dá a audição. Você me fez a pergunta e te respondi. Pronto. Isso é um evento. Mas, de repente, eu falo para você. Levanta, sai correndo, vai lá embaixo, pega uma copa de água para mim e volta. Seu coração, seu pulmão, vai começar a entrar em resposta. Prende uma informação que eu te mandei, que seu sistema nervoso periférico vai agir em cima das vítimas. Aí você vem aí e vem aí. Você tem exatamente o receptor de vítimas. Oi? A questão é captar, resposta. Tenta numa coisa. Fale pra você. Meu amigo, levante-se agora, vai lá embaixo, pega o copo de água. Você, independente, você ouviu a informação, você fez a ação, levantou. Mas, só que independente de eu falar pra você, fica sentado, vai andar, seu coração tá batendo, seu pulmão tá batendo. Tá exatamente o que? Eu tenho exatamente a inspiração e a inspiração. Aumenta o fluxo, por quê? Você quer ir rápido lá e voltar. Independente da tua vontade, esses eventos são de estimulação e de visão. E aí que vem a coisa interessante que ele pede, que eu falo daqui a pouco. O tempo todo, eu te estimulo o tempo todo que eu faço em visão. Então, isso é o que faz ao fármaco também. Quando vocês pegarem o salário exatamente com os hormônios, com os eventos anti-farmacólicos, analgésicos, os alistéricos, vocês trabalham exatamente com esses tipos de receptores. Então, o salário, exatamente, o salário histórico, tá atrás de vocês. Não que eu não vou avançar em farmacologia, porque eu vou avançar em farmacologia, mas só aqui, só aqui como se pegar esses eventos farmacológicos e te demonstrar como isso atua no seu sistema nervoso. Aí você vai dizer, pra quê? Porque exatamente isso é uma questão de tribula. Você quer entender o que ele está fazendo com o seu paciente. Você quer entender, por exemplo, eu dei um exemplo logo no início da qual a gente se conhece. Eu vi pra vocês e falo assim, vamos dizer que o indivíduo tem exatamente uma hipoglicemia, em função de insulina que ele tomou durante a manhã, porque ele é indivíduo diabético, que você não sabia. Mas só que você é anestésico... Oi? É, sabe o que causa o desmaios? Porque exatamente vai causar uma hipoglicemia pra ele. Sabe como? Não é que causa insulina, porque tem um anestésico, rouba, e quase. Então, você baixa a insulina do seu paciente, o açúcar, perdão, já causa a hipoglicemia no paciente por causa da insulina e causa ainda uma adição, exatamente, dessa hipoglicemia via anestesia. Então, com isso, o cara vai parando, só assim. Puxa, vou pegar. Ai, meu Deus, e aí? O que aconteceu? Eu esqueci da anamnete, professor. Não sabia o que aconteceu. Sacou agora? Por esse motivo, está bem concluído. Então, e daí, professor? E daí que essas respostas são rápidas. Por isso que o sistema nervoso, via medula espinhal, trabalha com isso aí. E aí eu preciso de uma informação que eu falei pra você. Lembre-se que, quando eu comecei com relação à história da massa branca e massa frisenta, eu falei que o sistema nervoso central era o quê? Exatamente na sua parte mais interna, você tinha massa branca. Ou seja, muito neurônio alienizado. Por quê? Panca, troca de informações, o tempo todo. O cérebro está fazendo isso bem rapidamente. Mas não tem histérico, isso vai ser diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar que essa substância branca está mais histérica. e aqui o vento vai estar mais interna. E vai ter um surdo na terra. Oi? Não, aquilo que você está falando, os brancos entre as vértebras, aqui são vistos entre as vértebras. Dentro são os nervos. São os nervos. É o copo. Vamos chegar lá. Você vai ver. Está vendo aqui? Olha os olhos mais fortes. A cena do crime. Mas essa é a ideia aqui. Repara. Isso tudo é o nervo. Ele é bem grande, bem grosso, bem calibroso. Está bom? Isso é normal. Tanto que esses nervos, eu vou te ver para vocês, tem mais ou menos uma média de um metro. Algo nesse sentido. Ele é bastante grande. E por que ele é tão grosso? E por que a quantidade de baiana de minha linha que ele tem? Muita baiana de minha linha. Porque você precisa de uma resposta rápida. E a pessoa estava falando para ela ainda agora. Eu falei, ela só te jogar o caderno, você vai te liar rapidamente. Não é, professor? Você jogou o caderno e você falou, opa, professor. E ia para o lado. Por quê? Porque você vai ter uma resposta rápida exatamente da sua coluna. Sua coluna que vai dar esse estilo condicionado que você tem, ou seja, que dá agilidade. Não é aquele processo que você fica, por exemplo, que já o cara tem um caderno, está vindo, está chegando. Não. Isso é muito tempo que você jogou para o lado. Então, por quê? É uma resposta mais condicionada. Exatamente. Você tem uma resposta mais condicionada. É uma chamada reflexo condicionada. É aquele, por exemplo, que você mal pensa que alguém vai pegar o seu braço e já está indo de lado. Por causa do problema, a questão de perebê, o da peniferia, se o caso é exatamente da informação e da razão de você, você tem essa resposta rápida. Por causa disso aqui. Isso é aquilo ali que vai te ajudar exatamente nesse reflexo condicionado. É daí. Vamos chegar lá. Você vai ver melhor aqui nas figuras. Nervos dos pinhais vão te ajudar exatamente disso. Ou seja, você vai ter nervos dos quais vão ser o quê? Importante para ramificação em relação ao corpo. Vão estar associados certamente regiões pernicais, torácicas, lombares, e isso fazendo com que você encontre as coctilhas, no qual você distribui tudo isso para o corpo. A profissão vai ter que saber mais de 30 anos de qual é associado? Claro, assim não, né? Um aí, né? Pra que uma filha não tem que saber isso? Porque precisa. Porque exatamente uma coisa só que você tem que saber. É que isso aqui vai te dar exatamente a resposta que você está me perguntando. Marcos, são os mesmos receptores que eu tenho para captar frio, calor, visão, tá? É tal, visão? Não. É inscrição. É musculatura linda. Musculatura independente da sua vontade que vai contrair. Eventos viscerais que vão estar se mexendo. Ou seja, que estão exatamente que vão aglamentação, que eles falquem. E por aí vai. São eventos que você não controla. É aquela ação que, por exemplo, eu falei pra você ainda agora. Levanta e vai andar. Você levantou e foi andando, mas ao mesmo tempo, você levantando ou ficando sentado, o coração batendo, a respiração continuando, são outros estímulos. Então, com isso, o que acontece, menino? É o mesmo sentido de que o coração é uma ação independente? Também, também, também. O coração vai ser interessante, se eu pergunto, porque daqui a pouco eu estou falando o seguinte. Ele tem um sistema de coordenação, no qual está ligado ao 14º aneano, mandando exatamente controle via receptorizar o que dera. Aí vem uma coisa interessante que ele perguntou. Os receptores são os mesmos? Não. Tanto que não são, por exemplo, eu posso ter o quê? Usar um viditálico e fazer com que o coração bata mais rápido. Se ele tiver com uma brase cardíaca, ou seja, um abaixo de batimento. Ou então, vamos dizer. Ou então, simplesmente, você pode ter a ação de outros tipos de receptores. O receptores do sistema de glúteo periférico são diferentes. Então, chamando os alfibeta, alfa-1 e alfa-2, beta-1 e beta-2. Será que você perde? Porque exatamente o seu cérebro vai interpretar a resposta. Por exemplo, mandei ele levantar, mas nem você levantar agora. Você levantar? Bom, professor, eu vou levantar. Levantei. Mas, de repente, eu falo assim. Senhorita, levanta. O fio desse pé está acabando. Só ele vai cair na sua cabeça. Você vai dar um cúmulo aí. Você vai tomar um susto. Por quê? Ação de proteção. Você vai precisar de maior estímulo para aquela ação. É diferente de falar assim. Por favor, levanta aí e vem até aqui. É bem diferente de uma coisa ou outra. Você interpesta. E é político que o corpo responde de forma diferente. É político que os órgãos vão ser de forma diferente. Seu coração vai ter um ritmo, se eu virar para você e falar assim. Levante, por favor. E se eu falar, levanta, porque o tempo vai cair na sua cabeça agora. Seu coração vai ter vindo mais rápido. Por quê? Você vai precisar de mais oxigênio, energia. Isso aí. A famosa ação empurra. Isso mesmo. A história do Tio de identidade. Lembra o que eu falei? Tem que dar três milhares de anos que aqueles filhos do café correndo. Por quê? O Tio, um belo dia, ele aprendeu que devorou o cara. Lá da aldeia. O Tio, um belo dia, um belo dia, um belo dia. Então, você tira exatamente os estímulos destinados a feixes musculares, a órgãos, para outras coisas. Você condiciona. Por isso que o estímulo é diferente. Então, por isso que quando você relaxa, você acaba liberando... Isso. Você não encontrou isso? Pode ser. Mas aí tem uma coisa até interessante em função disso. Essa é uma coisa até interessante em função disso aí. Essa resposta... Eu falo isso para vocês. Olha, há um fechamento de espírito, por exemplo, urinário, e um fechamento de espírito na direção que é do ânus. Mas, às vezes, quando a pessoa está acontecendo o contrário. Aí você vai dizer, ah, mas isso não está igual o que você está falando. Porque, é claro, a ideologia da gente é diferente. Isso, para dar uma resposta de alguma maneira. Tem gente que tem compreensão, perde a fome, dá uma anotia nervosa. Tipo, você para de comer. Mas, tem um outro que dispara e fez açúcar. Então, está agitado. Por exemplo, quando eu estou com sono, eu falei, bom, foi isso que eu disse. Agora, eu pego alguma coisinha para comer. E boto na boca. Volto a comer, volto novamente ao foco. A atenção. Porque isso varia da fisiologia. Geralmente, isso pode acontecer de uma maneira ou de outra. Mas, geralmente, é o que ele está falando, porque está muito distinto e é a questão disso. Fala. Fala, fala. Ela é imitável, ela é característica. Ela é de Miles? Sim. Algumas de Miles? Fica, eu falei, o fisiológico. Sabe o que eu vou fazer isso, entende? É mais ou menos o que eu fiz. É a mesma ideia da desidratação. Geralmente, eu falo esse exemplo da desidratação também. O que acontece com essas pessoas? No evento desidratação, você pede água, mas só quem não pode perder água. O estado desidrata também tem de íons. E tem de íons, o que acontece? O full sistema nervoso, diversas vergonhas galsalinhas, como, por exemplo, peixes musculares, coração. Diversos vão diminuir a sua remanda, a sua atividade. E quando você está diminuindo a atividade, pode ser que também se o organismo entre em colapso. Quando ele está em colapso, é bom que juntou o parede. Tem uma sobrecarga que ele faz desarma. Apaga tudo porque a luzinha vermelha acende, não é igual a gente? Mas é em sentido de proteção, para outras pessoas não falharem, não é isso? Seria isso, exatamente. Pode acontecer isso aí, um desmaio. Por que acontece o desmaio? É sono. Um despedeiro. Exatamente, ele fala assim. Opa, chegamos no céu, vamos desligar mais a transição colar. É o problema. Dormir é o melhor reposo que a gente tem. Então, é um sistema de proteção, não é nosso. Pode acontecer isso. Deve ser como um sinal de desidratação, a boca fica feita, para você entender. Isso, isso. Você não entende, não hidrata, fica o hormônio. Então, vamos fazer a gente entender. O que é isso? Derruba. Exatamente. Se você não está entendendo o problema, ele vai entender de outro jeito. Álcool, o excesso de álcool, a mesma coisa. Porque, por exemplo, quando você desidrata ali a álcool, cada molécula de álcool que você quiser, você precisa de tudo e água para terminar essa álcool. Então, o hormônio, o hormônio, você tenta uma tendência de desidratação. Então, o pessoal, o indivíduo vai ficando cada vez mais inestado, com mais onda, com um pouco de certo sentido. Porque o hormônio, exatamente, está prevendo essa desidratação. E você não lembra, se é que desidratar, nunca é apenas um exemplo associado, apenas água está associada com a limpeza dele e um, em função disso aí. E aí, está um grande problema, um grande problema nisso. Porque, se só a água, você ainda teria outro mecanismo de suprimento, respiração pelo celular, T3H2O3, coxigênio da CO2 e água. Bacana, recorre e água. Mas só que eu falo, você embora. Vem embora o vírus. Lembra da terminação nervosa que nós começamos? Sinato? Lembra do cálcio, sódio, potássio. Oi? A bomba, a bomba, a bomba, exatamente. Tudo isso aí pede que tem resposta. Aprender o contato neurônio-neurônio, resposta deficiente, o hormônio não está vendo que você tem algum problema. Vamos desarmar isso aí, vamos ver se ele tem um o que? Dormir, mas é que ele consegue reforço aí. É limpo de repouso. E, às vezes, o repouso do sono faz isso novamente o quê? A abaixa do batimento cardíaco, a abaixa exatamente ele volta, sai daquele evento acelerado e ele volta ao monófilo. O que é engraçado é o teu, a gente tem muito mais paciência ao sanitário, né? E quando começa, a gente não consegue mais parar. É, é o que fala. A questão toda é a excreção. O seu grande problema é a excreção. Por exemplo, quando começa, você precisa eliminar, em função disso aí. Por quê? Você acaba tendo exatamente a retirada de água porque o organismo quer excretar. Lembra que o fígado está trabalhando por favor. Ele está metabolizando esse álcool. Então, por isso que o grande problema é o fígado e álcool. Porque a data que ele entra no processo é o quê? Tentar tornar aquela molécula mais hidrofílica, e é isso que você não precisa informar. Sempre o fígado vai trabalhar junto com eventos farmacológicos. Por quê? A ideia é sempre que, toda vez que você ingere em fármaco, você precisa acertá-lo. Como é que você excreta mais fácil? Para o processo do álcool. Via, por exemplo, a falta de respiração, bandas, sudoritas, mas principalmente urina. Em função disso aí. Entendeu? E aí, com outra pergunta. Olha o que a gente estava falando agora. O distante que inventa, aqui no meio, e olha quem está aqui ao redor. Exatamente os eventos de distância branca. Neurônios minimizados. Então, foi isso. Inverso. Exatamente. Inverso do central. Sempre lembra disso. Isso aqui, tudo que eu falei para vocês antes, agora é inverso. Mas por que, professor? Poxa, vamos de novo. Vamos raciocinar. Erônios minimizados. Quanto mais minimizados, maior velocidade da informação. Assimula exatamente aqueles eventos. Mas, eu vou dar a rádio notílio, você dividiu, é exatamente isso. É o seu reflexo. Por isso que ele está pelo estômago. Por isso que o sistema de nervos, olha, saem diretamente daqui. Esse exatamente é o famoso reflexo condicionado. E, no caso desse daí, qual é a função da massa cinzenta? A massa cinzenta? Ela entra, vamos dizer, posicionamento apenas de neurônios. Porque neurônios minimizados você tem em qualquer lugar. Bom, isso aí a gente está acertando isso. Não importa se é mais ou se é menos, tem que interromper, mas não é a mina. Então, o que o organismo entende? É esperto. Ele joga exatamente para eventos funcionais do sistema de nervos central, porque é possível o que? Organizar, separar, calcular, lembrar, fazer várias coisas. Então, eu jogo tudo isso para as áreas centrais. Já no caso da coluna, é diferente. Ele te dá uma oportunidade de você ter dois tipos de resposta. Um tipo, levanta o senhorita e eu quero falar com você. Você vem até aqui. Escutou? Cumpriu a ordem. Ótimo. Ou então, jogando a cabeça de você, você vai e desvia. Você tem um outro tipo de resposta. Você determina qual é a resposta mais adequada. É, no caso da coluna, não seria exatamente uma memória, se não é de resposta condicionada. É o reflexo. É o favor do reflexo. É a palavra. Você vai encostar, você não fica, você está perto do fogão, você está no fogão, você coloca a mão no fogão e fala, Ih, está pulando. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Entendeu? Essa é a ideia. Apesar que isso, se eu for acertar essa coisa, você vai entender o que eu quero falar. Isso pode acontecer, piadas à parte, mas não é uma questão. Por exemplo, me diz que, por exemplo, se você não tem início, eles perdem os receptores, o que eu quero acertar. Você pode curar, cortar, botar a mão de ela, tirar um churrato, tirar a fogueira. Com a família? 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 A antiga letra é na filha. E isso é para vocês agora. É por isso que você dá uma análise. É por isso que exatamente o paciente reclama e fala, tá, vamos aí, doutor. Aí você vai lá, bota a anestesia, bota a anestesia nele. Mas tem paciente que não tem essa possibilidade de dor? Aí vem exatamente os lineares. Isso é a questão de lineares de dor. Eu não falo de dor pra vocês. Mas se eu perguntar vocês aqui na sua sala, o que é dor? E hoje, senhorita, vão me dizer que é o quê? Cólica menstrual, e os garotos talvez falem o quê? Que é recente às dores renais. Não tem. Cada um dor é uma coisa muito genérica. Mas geralmente, de nível diferente. Mas geralmente está associado ao quê? Processo inflamatório. Ou seja, vocês vão aprender a imunologia, ou vocês estão aprendendo, não sei se vai estar livre de vocês. Mas de imunomato, você já aprendeu. Em imunomato, você vê exatamente essa questão. Os eventos de inflamação, os anti-inflamatórios, têm exatamente a sensação de bloquear essas lesiones. Por quê? Por isso que eu falei que é o que te daria de mais tempo. Porque geralmente, para as turmas, eu explico o seguinte. Pensa da membrana celular. Vamos rapidinho a explicação aqui, bem rapidinho. Vamos pensar que esse quadro aqui, que eu estou apontando, é exatamente a membrana celular. De qualquer célula, tá bom? De boca a celular, pouco de dedão, é aquela membrana. Essa membrana celular, você tem exatamente uma estrutura que a gente chama de ácido aracidônico. Ele faz parte exatamente dos pós-positivos de membrana. E aí você fala, e daí, professor? Bem, e daí é o seguinte. Existe uma enzima em qualquer célula de um pós-positivo dentro, que é na frente do dedo, que é no coração. Que é exatamente o que se chama de pós-folipádeo. A pós-folipádeo quebra o ácido aracidônico e libera uma certa substância que depois você vai conhecer como prófaloenzina. E o que que tem especialista, professor? Esse candidato, lembram-se que eu falo pra vocês, os principais anti-inflamatórios. Os chamados anti-inflamatórios não esteroidais. Aí você nunca ouvi falar. Mas se eu falar, por exemplo, inisolida, se eu falar pra vocês, paracetamol, agora você falou lá atrás, tá tudo certo. Esse é o anti-inflamatório não esteroidal. Mas o esteroidal é exatamente a base de esteroides e ocoides, que são exatamente o que? Os mais potentes. Seja inoviona, seja inovitona. Todos eles atuam sabe aonde? A língua de lembrana. Então, com isso, o poder que eles atuam é muito mais abrangente. E eu sei por que o anti-inflamatório não esteroidal não age a liagem um pouquinho mais abaixo. Ele impede exatamente o quê? A ação dessas moléculas. Quando você sente dor, se eu pegar a sua agulha, purei. Porque exatamente eu quebrei a estabilidade da membrana. Porque a membrana aqui, ela tá sempre alerta. Eu não posso que a minha mão, que a minha cabeça, sempre esteja. Sempre tem alerta. Na hora que você faz alguma coisa, algum evento, exatamente porque a sua membrana manda um sinal. Um sinal muito rápido. Geralmente são exatamente as fortes agandinas. ativa os nossos textos e tomamos os cérebros seguintes. Aconteceu uma mudança. Quebramos os homens ascaras. Eu só pulei o dedo, cortei a minha mão, arranquei o braço. Para ele, tanto faz. Porque simplesmente eu vou ter uma desestabilização da membrana celular. Para ele, basta isso. É por isso que a gente sente dor. É claro, diferentes níveis, como você falou. Diferentes eventos. Mas você sente dor por isso que você. Quando a gente também está de surpresa com a dor, eu acho que o nível de dor também é medido na luta. Tem uma questão psicológica, tem uma questão hormonal, tem uma questão... Tem vários eventos que eu vejo isso aí. Mas dor é um fator muito genérico. É um dos componentes exatamente do evento de inflamação. Quem alerta que o seu cérebro alguma coisa aconteceu, há um quebrou de estabilidade. Por isso que o anti-formatório é importante e essencial. Por quê? O anti-formatório tem um papel bem interessante para isso. Ele é analgésico e respirador. Ele é anti-terno e baixa temperatura. Ele é o mínimo e inúmero à circulação local. Por quê, professor? O que é a circulação? Lembra que toda vez daqueles alos de remédio, que você corta o dedo, o dedo e o dedo, corta a mão, aquele alo de remédio nada mais é do que que eles têm uma incertesa, migra valendo, vão apagar. Por quê? Não sabe o que aconteceu, não sei quem está apanhando, mas sabe o que está batendo. Ela falou a história. Elas vão lá e ficam policiando. Porque se qualquer bactéria vira, entrar ali, já tem somente e acabou com incertesa. O anti-formatório inúmero disso aí. Diminui o... Da causa do dedinho chato, o dedinho diminui a dor, e uma série de outros dedinhos aí que é inúmero que fica solto. O que é isso? Ela cortou o braço. Normalmente, ela não se deu, mas, quando ela olha, a dor vai. Já ouviu falar de uma coisa chamada do fantasma? É aquela coisa que, de repente, ela sofreu uma ocultação, e, daqui a pouco, ela está sentindo o pé costar. Mas só são detalhes. O cérebro indústria. E por que isso? As terminações nervosas. Exatamente. As terminações do cérebro ainda acham que existe aquele óleo. Mas, se ele acostumar que não existe determinado medo, ele demora. É a mesma coisa que a pessoa dor. Às vezes, a dor vai com um inar tão alto que, de repente, o cara é o pé. E, de repente, o olho então bloqueia. É aquela forma da dor. Tem uma série de fatores que vão entrar aí. Aí entra neurotransmissores, aí entra a questão dos eventos corticoidais, provenientes da suprarrenal. Várias coisas que somam nessa coxa de retardo para causar exatamente isso. E pode ser uma delas isso aí. E tem essa famosa história. Eu dou contato com essa história. Às vezes, o indivíduo pede um óleo, mas o que não quer constar? Mas só tem um detalhe. Isso aí na terra. É para discutir. As terminações nervosas não se adaptaram e ainda não existem mais as porções terminais e as porções de sair. Por isso, isso aqui é tão importante. E isso é variável, exatamente. Você falando de testigo a testigo, de tela a tela. Mas uma coisa é certa. Sempre lembrar que, quanto mais minimizada aquela historinha que eu falei para vocês, mais minimizada, maior será essa velocidade de transmissão de neurônio a neurônio, ou de neurônio a órgão setor, ou então via a estrutura do cérebro. Tá. Quer perguntar? Não? Só com a sua cabeça? Então, com isso, o que acontece? Como você avalia fisiologicamente o indivíduo, você vai ter vários aspectos. Aspectos. Daí é aquela resposta que está te dando ainda agora. O evento somático, em que você tem o que? Chamado de? As vias aferentes positivas, ou seja, fisão, papo, paladar, franção, tá. Isso vai ser tudo estereceptor. Busque um esqueleto, aquela resposta. Receba a pergunta, que respondia. Ou seja, reagir a um estímulo que você fez. Mas você tem outro tipo de resposta também. Repara. Aquela figura visual. Lembra que eu te falei? Que é literal fisão. Aquela figura visual. Levante-se, por favor, vá pegar o vaso de água. Aí o seu coração começa a bater. Você começou a suar, crescer e ir rápido e voltar. Por exemplo, você tem dois tipos de resposta que andam juntos. Um tempo todo. Depende do tipo de estímulo. Eu quero dar uma interpretada nisso aí. Mas, às vezes, até o que vocês falaram ainda agora, a questão de ação e fuga, é exatamente em função disso aí. Você expõe rapidamente a um evento, seja perigoso, alguma coisa, e de repente você tem que agir rapidamente. O sistema visceral faz isso aí. Aí, outros tipos de receptores que você não controla, são os víscero-receptores, que são esses aqui, os fármacos da Tome, não estão complicados. Exatamente isso aí, a questão. Eu vou dar uma noção disso para vocês até a próxima. A gente poderia enxergar que seria a junção do sistema autômono que faz com que os somáticos ajam? O corpo responde em função do autômono, o que você quer dizer? Na soma, na verdade. O som é o corpo. A soma que você está falando é o corpo. Você está dizendo aqui, junção dos dois sistemas? Eles andam juntos. O que você fala didactamente para você? Eu te explico primeiro, sempre. É o quê? É a via de, de repente, você ficou cedo e levantou para pegar a água e foi para cá. Óbvio. Isso é um estímulo. De repente, você levantou para pegar a água, mas você o quê? O coração bateu mais rápido, você respirou mais rápido para você voltar à sala de aula. Isso é um outro evento. Mas são eventos que sempre estão próximos ao outro. Não tem que nos separar. Nos separa pela didática. Mas, por aquela questão exatamente do sistema nervoso, trabalhamos em aninhos, juntinhos. Sempre isso. Então, os autônomos fazem para que haja a reação no somático. Não necessariamente. Eu diria o que é o contrário, né? De repente, eu te dou um evento somático. Vamos para uma corrida de 100 metros? A gente está correndo. Seu coração bateu mais rápido, sua respiração tem que aumentar. Para o quê? Nutrir seus músculos, se você está lá correndo, praticando atividade física, para suprir a necessidade energética. Então, muitas vezes, o somático... Como eu te falei, a separação é muito mais didática. Um depende do outro. Um depende do outro. Eu posso aumentar, e aí que vai vir algumas coisas que eu vou falar, aumentar a efetividade. Isso eu posso. Então, por exemplo, entrar, por exemplo, com uma bebida. Entrar, por exemplo, com a cafeína. Entrar, por exemplo, com um evento de um chocolate. Eu posso aumentar a endorfina. A endorfina vai aumentar o quê? Ítimo, sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai atuar onde? Ó. Através do periférico. Um desatamento para as outras. Então, separar um do outro é meio difícil. Como eu falei, a divisão é apenas didática. Só para vocês entenderem. Mas os dois dependem um do outro. Então, não tem como dizer, vou me levantar, meu amigo vai lá fora e volta. E vou dizer, vou parar o coração porque eu vou lá fora e vou voltar. Não. Eu vou coitado. Eu volto em 10 para cá. Não é por ali, né? Então, com isso, vem exatamente questões importantes. E aí, entra exatamente também alguns outros detalhes. As chamadas símbolas aferentes e deferentes. Simplesmente uma coisa, garoto. Toda vez que você se prepara a aferência, é algo que está chegando em algum lugar. E aferência tem que ter alguma coisa que está de quê? Voltando, mais forte. Simplesmente vai ter essa ideia. Então, você vai ter vários aferentes. Vamos falar em vários também. Vamos falar em sistema nervoso. Várias coisas aí vão estar associadas, vinculadas a isso. Por isso que estão vendo ali vários eventos de catatola. Estereoceptores. Temperatura. Dor. Mace. Pressão. Pacínio. E por aí vai. Tato. Todos eles interligados. Como também eventos. Olha uma coisa aqui. Aí vem com o que você estava falando agora um pouco. As proprioceptivas que a gente chama de consciência e inconsciência. Você tem reflexos de valores que você sempre me pergunta. Não, professor. Eu sei. Eu sei. Exatamente. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você não controla aquilo. Você não faz eventos. Você não fala do nome que você quer muitas vezes. Porque simplesmente são eventos inconscientes. Por isso que eu falo. O cérebro nunca para. Ele diminui um pouquinho essa intensidade de atividade. Mas ele sempre está funcionando. E aí é lá. E aí é lá. E aí. E aí. Pois é. Caso de caso. Você tem vísceros receptores aí, tá bom? Que são exatamente. Que são de víceros receptivos. Que nada mais são do que o que? Movimento peristal. Com relação ao sistema digestivo. Sistema urinário. Vários desses víceres estão integrados. E mais ainda. Você tem os componentes que são motores. São os assecuadores. As guias referentes. Que aí eu estou colocando de uma forma mais genérica. Que agora estou juntando tanto o sistema nervoso central. Daqui a pouco a gente vai falar do periférico. Você tem os eventos aí, ó. Estreado esquelético. Que é o que você mente. Ou seja. Tem tantos tipos musculares diferentes. Uma musculatura esquelética. Que trabalha. Independente. Conjuntas. Tá bom? Mas você controla todas elas. Em função disso aí. E mais ainda. Os eventos viscerais. Assim tendo. Que como musculatura lisa. Como do útero. Musculatura lisa. A raça prosperada. Por exemplo. Piscina urinária. Piscina de vestido. E por aí. Tá bom? E daí? Bem. E daí. E daí vem exatamente aqueles que eu falei. Que são exatamente aqueles. Vias mais externas. A sua primeira resposta. Que eu estava te dando agora. Cada um deles aqui. Vão se somar. Então, por todo o corpo. Estão somados exatamente aos eventos de onde, garoto? Mas? Dos órgãos do sentido. Audição. Visão. Alfaça. Saladar. Tato. Tudo isso aqui. Se soma a cada um deles. De vez em quando eu estou falando. Calde. Fio. Frio. Rufinho. Salor. Mércio. Tato. Trestão. Patinho. Trestão. Isso aqui você consegue identificar. Segurar mais forte. Segurar levemente. Exatamente. Temos sobre diferentes tipos de receptores. Que interpretam. Para isso. Menino. E, garotato também. Eminações nervosas. Níveis. Que são os famosos. Nossos receptores. Que vocês estão. Vão estudar mais adiante. Infamatros. E outras coisas mais. Isso tudo. Te leva exatamente. Como eu disse a vocês. Eu estou dando uma pequena noção disso. Quando eu dou curso de farmacologia. Em outra faculdade. Eu falo um pouquinho mais. Mas. Entenda uma coisa. São exatamente. Eventos. De identificação. Dorme. Nada mais é. Uma alteração. No meu caso. Isso. Que é a ideia de dor. Ah. Aqui. É. Algo. Que quebrou. Aquela instabilidade. Ponto. O que você vai chamar de dor. Intensa. Fraca. Média. Isso é outra conversa. Isso é uma coisa muito mais relativa. Em função disso. Então. Sempre acerta. Em função. Exatamente. Estímulo. Dependendo do tipo de estímulo. Você pode ter uma dor maior. Ou menor. Por isso. Que os fármacos. Vão atuar nisso aí. Então. Com isso. O que que acontece. Você tem outros. Sistemas. De recepção. Mais especiais. De visão. Olfato. Paladar. Que vão exatamente. Dar. Algumas particularidades nisso. Tá bom. E é claro. A famosa. Somática. Que é ligada a morrer. Voluntários. E as gerais. Que eu estou falando. Estou sendo tudo involuntários. Geralmente. Isso aqui. Não é fácil argumentar. Por que? Isso que vocês estão vendo aqui. É estrutura. Exatamente. Do movimento da musculatura esquelética. O famoso. Parcômer. Parece que duas grossas e finas. Esse movimento. Parece que aquele. Embaço de remar. Eu disse aqui. Vários remadores. Remando. Com aquela. Com 10. 5. Remadores. Essa é a ideia. Exatamente. Na musculatura esquelética. Já a musculatura lisa. É diferente. Ela tem pontos. Exatamente. Esperando. O corpo dentro. Ela tem uma estrutura. Por que? Ela age em cima de. Hormônios. Pode vir em cima dela. Você tem. Exatamente. Demos. São vários pontos. Daí. Que vão dar essa diferença. Tem até na imagem. Depois. Vou mostrar para vocês. Mas é a gente. Então. Isso faz que. Você tenha uma. Importante diferença. Entre um e o outro. Um movimento de vai. De uma inência. que eu falei, é aquela famosa espalhando a toalha molhada, né? O cara tirava na toalha, pega aquela toalha com água torto e esquiva. Isso é o movimento da musculatura linda. Musculatura linda para a pinta. Ela geralmente se apelenta, cabenciada. A esquelética é mais rápida. Ainda bem, né, garoto? Mas é uma fólica rápida. A musculatura também não fica aqui, né? Então, você viu, de uma área. Não dá. Então, com isso aí, esses eventos fazem que você tem o que? Na idola espinhal, aí foi você que acho que você me perguntou. Você repara exatamente isso aqui, ó. A questão é exatamente a substância branca mais periférica. Isso sai daqui. Quando chega ao cérebro, eu consigo exatamente fazer exemplo de interpretação. Olhar assim que ponto mais central e vai jogando para outros pontos de excepção. Ah, mas não tem outros pontos de excepção no próprio córtex? Tem. É história de formato que é inferior. Eu estava conversando com você em outra oportunidade. Tudo isso faz com que haja essa interação toda do sistema nervoso. Por isso, o musculatório esquelético alisa e, é claro, vai dar esse diferencial. E aí vem a sua pergunta de novo, porque exatamente você vai ter uma diferença aqui. Eventos voluntários que são somáticos, tá bom? Por isso que você tem aqueles próprios receptores, a questão dos noceptores, a questão dos receptores ligados à televisão, tá, tá, tá. E eventos que vão estar exatamente ligados ao seu sistema involuntário. Aí entra o famoso simpático e parasimpático. Quando você fala de simpático e parasimpático, é exatamente uma importante diferença que vai ter aí. Nunca acha que, por exemplo, se você sofrer uma estimulação, você sempre vai ter eternamente a estimulação lá, ali. Ou mais ou menos o seguinte, tem um risco com vocês, você se assustar. O coração de vocês não vai entrar em tachadinha. Bacana. Vai acelerar o coração. Quando você ficar batendo até semana que vem, quando eu vou participar da sala de áudio, o Francisco não fica nada não. Ele vai ter, se eu for uma diminuição. E o corpo tem exatamente isso. É o que você estava falando aí. Ah, os seus 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 você tem os dois estilos correndo um ao lado do outro. Na mesma hora que eu estou estimulando seu coração, quando eu só bater mais rápido, ele vai diminuir também as batidas cardíacas. Mas como se as telas não aguentam a estimulação? Se não, eu vou estar falando. É por isso que você desmaia. É por isso que você dorme. Porque senão, se ela não aguentaria, você precisa estimular isso aí. Você precisa ter uma redução exatamente desse fluxo de energia. Por isso que entra a história do famoso simpático. O sistema simpático é o sistema de colenésico e adrenésico. Isso vai dar um joinhinho aí. Já que é o fato Não, eu não falo aí em equidinho. Fala um impacto, porque é um amigo que toma. Não faço a minha ideia do que seja isso. Tranquilo, tranquilo, tá bom. Então, você é exatamente... Se eu falar em meio de luta, eu não estou nessas coisas, eu fiz exatamente uma lista dos meus colegas, meu amigo, meu visume, sei lá. Tá, tá bom. A efedrina, exatamente, é um estimulante. E ela tem uma característica. Ela é similar, é um análogo industrial da adrenalina. E qual é a grande jogada dele? Por isso daqui a pouco a gente vai falar de para a gente sectorizar o fibeta, o sistema nervoso autônomo. É o seguinte, ele se liga, a adrenalina não se liga, estimula a adrenalina. Pode ser o coração bater. Por exemplo, os exercícios deta-dois do coração, com a base exatamente na adrenalina. Então, ele entra a aceleração, ele bate. Quando ele bate, ele se liga, ele desliga. Fica alguns milagres segundos, mas eu estou no fundo do coração fica só batendo e daqui a pouco ele reduz. Por quê? Você entra exatamente com o oposto dele. Por exemplo, a adrenalina é um polinésico. Então, você tem a cicolina e a noradrenalina o tempo todo. Estimulando e limpo. Estimulando e limpo. Isso vale para vários outros órgãos. Pense em que contrações, relaxamento, abria com o fio, diminua com o fio. E aí você fala assim, tá bom, o que é da epidemia? Ela se estimula. Mas só para ela estimula e fica. Ela diz o quê? Dez horas? Não, quantos segundos? Segundos a mais. E aí se vê um problema. Por exemplo, aqueles segundos a mais que pode estar ligado ao receptor, pode causar o seguinte. Às vezes eles não sabem se eu tenho uma fragilidade nessas fibras cardíacas. E esses 5 segundos a mais são suficientes para causar o seu para estar cardíaco mesmo. Por isso o quê? Às vezes as pessoas estão surpreendidas exatamente como moram essas fibras de moléculas de uma forma exagerada por esse motivo. Fala, Sérgio. Eu esqueci de falar. Hum, vamos. Se lembra como... Quando a gente está distante em algum lugar? A gente não fica pago. A gente não fica pago. Obligação das áreas que não são tão importantes que passam assim na área que está sendo importante. A gente não perde, viu? É bastante diferente. A mesma coisa que transforma a duração. A gente não está procurando naquele lugar, mas a gente está perdendo ação em outro determinado. O lugar do nosso corpo é de milha para manter funcionando aquela região. O susto é isso. O susto é isso. Vamos dizer que tem aqui que eu vou acima dela. Ela toma um susto. Ela fica branca. Como é que ela foi de manifestada? Me olhando. Porque exatamente todos os cães estavam nos vários cães, passaram todos os vários cães, passaram todos os vários cães. O quê? Mais o quê? Mais cães prontos. Pra quê? Pra ela correr. Eu não vou morrer. Eu vou ficar aqui parado. Pra ela sair de mim. Não. Eu vou montar. Mas o corpo não sabe disso. O corpo não sabe disso. Ele já prevê isso. Ele já prevê isso. Por isso que os outros cães, elas vão falar, vai passar essa peça aqui. Por esse motivo. Porque o seu organismo prevê uma ação. Uma ação que é isso pra você, às vezes pode ser amestima ou algo, seu corpo entra exatamente num estado de alerta. e um dos estados de alerta é esse, como ela tá falando. Sangue dos vasos mais pericéticos, parte dos vasos mais calipós, mais calibrosos, ou, sequência, prevê o processo de uma ação muscular. Correr, andar, saltar, sei lá, fazer alguma coisa. Entendeu? Oi? Só sai dali. Só sai dali também. Só sai dali. Mas, de repente, você... A parada. Mesmo assim, é uma ação. Porque o seu corpo, ele responde de várias maneiras. Ou caminhar, ou parar, não deixa de ser uma ação. De uma maneira ou outra. Entendeu? E daí? Bem, tudo isso te leva a simpático para simpático. Aquilo que a gente tava falando agora. Aquela sua pergunta inicial. Se é exatamente simpático para simpático, você não controla. E ser algo que você não tem nada a ver com ele. Ele fala assim. Eu te mando aqui. Você não determina o que você quer. Eu vou definir. Então, por que você define isso? Exatamente. São exemplos exatamente ligados aos órgãos. Você não fala assim. Nenua coração bala. 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 Não. É contrário. É só o contrário. Negócio fala do útero. Já contei para vocês. Né, garoto? Mas, costuma exatamente se falar. Para icólica, para icólica, para icólica. Não. Romana da mensagem. Ah, mas ainda. Então, essa é a ideia. Porque exatamente são exemplos que são exemplos controlados por quê? Mas, claro, o que você. Isso é a questão que você não tem o contexto que você. Isso é a questão também. Então... É uma coisa que a gente controla e não controla ao mesmo tempo. Ventrias. A ventria é exatamente isso. Aquele piscar constante. Às vezes, você tem rápido. Às vezes, por estímulo. Pode ser um estímulo de uma luz. Às vezes, os olhos começam a piscar mais rápido. A piscar. Abra e fecha. É exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente também. É uma resposta também a medo, a reação. Exatamente disso. A agilidade da piscar, a piscar, a também. Eu vou te mostrar daqui a pouco no local. Eu vou mostrar essas diferenças desses dois eventos aí. Isso mostra a vocês, garotos, que você vai ter uma coisa bastante importante que eu falei para vocês anteriormente. E que é até agora. é a ideia dos gânglios. Quando eu falei para vocês, meninos, não esquece o que eu vou usar isso lá na frente. A história dos gânglios. O que são os gânglios? São os chamados portos celulares. Junto que o corpo celular e o neurônio formam um gânglios. A ideia do gânglios é importante porque você vai ter uma história de eventos pré e pós-ganglionários. E daí? E daí você vai vir umas coisas bastante interessantes nisso. Isso vai dar diferencial e resposta para você. Isso é exatamente o que vai determinar se aumentar o poder de ação ou diminuir o? Resposta diferente. O que eu estava falando com a Ana agora? Por favor, senhora. Vem até aqui. Isso é uma coisa. Menina, sai daí e consegue para a cabeça. São duas informações diferentes. Isso é o interpétuo para eles. Isso exatamente vai depender dessas chamadas ações pré e pós-ganglionárias associadas, perdão, também ao sistema nervoso central. Também vai ter uma ligação com ele. Agora, tem uma coisa interessante. Lembre-se aqui, da história da placa motora, eu vou falar aqui. O que é a placa motora, professor? Lembra aí? A placa motora é exatamente a placa que você tem o que vir. Cultura proteica, onde o membro esteve a próxima e tem uma conexão com ele. Manda uma informação. Contraia, relaxe. E isso é exatamente a placa motora. Um conjunto, a fatura toda a placa motora. Exatamente, que é a placa motora. A história da musculatura lisa é uma outra conversa. É o tal do corpo dente. Vocês vão ver depois lá. Se aumentaram o automotor, o reprodutor. O que acontece no corpo dente? O corpo dente recebe respostas de estímulos, de hormônios, de resistores, outros eventos. Outra conversa, outro nível. E a casa, a história do autônomo. Por isso, você tem um estímulo diferente. Por isso, vai ter um receptor diferente. Por isso, é outra conversa. Falar de sistema nervoso autônomo e de sistema nervoso central. Ao ponto de central, vão ter exatamente dois eventos. Ele tem o centro central, vão ter dois eventos aí diferentes. Vamos continuar. E vamos ver mais. Aqui tem essa história. Repara. Isso que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando a festa, é exatamente o que é nos fatores telétricos. O braço, eu recolhi o braço, falei com vocês, parei de falar, ele está dentro. Já aqui, é o evento que eu chamo de pré e pós milionário. Eu estimo que, por exemplo, eu dei um susto nela, e o cestatinho já parou. Eu estava lá digerindo algo, mas ficamos tranquilos, e depois eu dei um susto. Susto. Parou o cestatinho. Ela tomou um susto. E esse cacinho, ela não controla, porque os cacinhos estão exatamente o que é pré e pós. Então, o que você falou que ele quer? Porque exatamente eu posso aumentar o cestatinho, por exemplo, eu não posso diminuir o que eu não consigo. Posso fazer um exercício de vir, como vocês estavam comentando aí, para outros eventos do corpo, ou continuo aqui. Ah, eu mando um minuto? Ah, ah. como você vê. São exercícios colaterais? Ah, professor, mas eu sou uma analgênica que eu queria que isso passe na minha cabeça. Eu me dou insônia. Aí me dá, de repente, lá, no continente urinária. O que tem a ver, professor? Tudo. Aqui, exatamente, são os eventos parrafológicos. Então, se você tem vários deceptores, você não tem como prever um único local que ele vai acontecer. por isso que é tão perigoso você perceber, independente do médico, um parrafológico para você, por causa da sua vacuna. Entendeu? Entendeu a responsabilidade de você? Entendeu? Por aí. Só está começando. Então, com isso, esses eventos pré e pós-milionários vão dar maiores ou menores do quê? Os símbolos ou indições para homens. Aqui está o nosso que repara, como o centro, não vou me estender muito nisso aqui, musculatura lisa, secreção de exóticos, sudorese, retom, os cálculos nas patrinhas, exatamente, os números são os adoristas, em transiação. Vários eventos vão se somar, somáticos ou não, que vão fazer exatamente o que isso ocorra. Isso tudo vão ser controlados por eventos simpáticos e parasimpáticos. Parou. Aqui dá para lá. Por que simpáticos e parasimpáticos? Como é que isso é essa história? Não estou falando de várias coisas. Sudorese, peito de pautismo, pupila que dilata, pupila que cesta. Exatamente, eu sou simpático e falo simpático. O que é que tem que for uma coisa? Se simpático for uma coisa, o simpático contradiz o jeito. Sempre é assim. É chato. Não é uma mão ou vou abrir a pipila, porque eu vou deixar. Não, mas eu vou abrir os... Não, é certo. E é isso que a gente sobre essa batalha. Isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo acontecendo. Nunca fico no sistema de foco. Com isso que eu tenho livro do Papa. Com isso que eu tenho que eu tenho que ter sido distância ao público e uma série de outras coisas. Chá, emoções, componentes físicos. Então, às vezes, você pode aumentar o sistema desse e o indivíduo não está preparado para aquele sistema aí. E aí, você tem um problema. Bora lá. pode falar. Pode falar. Pode falar. Você fala sobre a questão de ação com as glândulas de tudo. Quando a pessoa ela confira pelo férmico e ela confira pelo férmico e ela confira pelo férmico. Pode ser. Pode ser. Mas, às vezes, também tem outros eventos dentro aí. As próprias glândulas no sistema de regulação, a morte elas podem ter algum ou outro problema associado. Mas, o que acontece às vezes nas ações de medo, de ansiedade? Tem pessoas que exatamente refletem por um descontrole da glândula psicóloga. Isso pode acontecer assim. Exatamente por causa de estímulos levados exatamente pelo simpático para simpático. E aí que vem a fisiologia, a graça da fisiologia. Por exemplo, a gente bota uma regra que você está falando agora. O espírito se perde. E aí, você vai falar que tem gente exatamente que o espírito ela tem o quê? ela tem um embarranjo espiritual que está correndo de maneira. Por quê? O espírito vai para ter um relaxamento. Então, isso é variável. Há um padrão? Há. Mas que pode acontecer diferente? Pode. Por quê? Porque hoje, nós todos aqui temos um sistema nervoso, um sistema divertido, que é uma remada bacana. Mas, todos eles são diferentes. Às vezes, sabe como eu falo, às vezes, sabe como eu falo, biologia é muito complicado. Você falar sempre e jamais é uma... Nossa, é terrível. Você tem um caso bem interessante? Mulheres com ciclo ambulatório. Mulheres com vida exatamente isso. Isso é comprovado. Isso fica... Aí, tem que ver esse dia a semana. Esse ciclo da gente ficou no mesmo período. Exato. Aí, tem coisa. Essa é a palavra de pessoa. Essa é a palavra de pessoa. Não, né? A gente nem sabia. Nem pessoas. Pessoas de repartição são comprovadas. Isso é estudado. Entram no mesmo período de ambulatório. E, às vezes, o que acontece? A gente percebe isso. Você está na cadeira e ela se engraviza. Exatamente o mundo não tem... Exatamente o mundo não tem... Não tem filhos que estão ambulando. E o Zula é um período praticamente parecido de ambulatório. Desde esse ponto, desde a ver, essa cincronia. Você vê o tanto da ambulatório. Isso. E você vê exatamente o que é esse impacto. Esse impacto, exatamente, que você tem em relação ao emocional. Há uma interação muito grande do fisiológico com o emocional. Isso aí é muito batido. Eu ouvi mesmo. Uma noite eu vou dar uma aula de... A gente chama de neuroanatoma e fisiologia. Eu faço muito de psicologia. Eu já tenho a atenção disso. Há uma proximidade muito grande, uma interação entre o psicológico e o evento o evento de fármacos endógenos. Esse evento de... Quando eu falo aqui de psicológico na aula de adrenalina, vocês estão vendo aqui, estão chamados fármacos endógenos. Nós produzimos esse fármacos. Nós consideramos que fármacos, eu tenho fármacos, garoto. Não é apenas a hidrolina ou a valzina. São exatamente os produtos que nós temos que geram alguma resposta clínica do teu corpo. Então pode ser externa, uma alopatia ou um evento interno. Tá bom? Tem um tipo de isso alterado. Eu posso alterar o evento externo de família. Aí se entra as outras questões da farmacologia. Entendeu? O senhor falou que tem um ambiente entre um simpático e um parasimpático. Como é que é determinado quem ganhou e que horas ganhou? Porque... Não tem ganho, ninguém ganha, ninguém ganha, ninguém ganha, ninguém ganha, ninguém ganha, ninguém ganha, ninguém ganha. E como é que então os eventos acontecem? Hum, é que... Voltamos da nossa velha primeira imagem da primeira aula, a balança. Sempre ela vai entender a equilíbrio, a ideia sempre é essa. por isso o foco, por isso o senso. Vocês vão ver uma coisa? Eu já vou parar a aula. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu ver o que está aqui. E aí você vai entender por que que eu vou falar depois, o que que tem a ver a farmacologia comigo aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Daqui a pouco eu estou chegando exatamente aqui. Olha o que eu vou explicar para vocês daqui a uma aula. Isso aqui. Serotonina, noradenaína, e dopaminaína. Os principais, três principais leitos do início hoje. É para falar da sua receita e a sua vida. E em dia de noradenaína você tem exatamente o que? Eventos que são evocênticos, coisa mais tentada, vigilância, foco. Está muito obrigado a noradenaína. Serotonina, tem exatamente evento de fagia. Comer, 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 comer. Muita serotonina. Dopamina, atenção, seu foco está muito associado. Você que tem intermediário de hielo? Tem motivação. Não tem dopamina como a noradenaína. Tem vezes que você pode exatamente ter o que? A delevação de dopamina e serotonina entra. Sexo, apetite, agressão, raiva, puxa, que confusão. Tudo isso é o que que leva a dizer que você tentar equilibrar. Isso é o foco. Emoção, exatamente a sua centralização, funções cognitivas. Você parar. Você consegue equilibrar pelo desafio. isso tudo é reflexo automático. Ah, mas isso tem a ver. Isso tudo aqui, garoto, vai te levar àquela brincadeira que eu fiz com vocês, que vocês não se lembram mais, talvez, que foi essa aqui. Isso é exatamente, por exemplo, a história do estado de abril. Quando eu falei para vocês, eu falei para vocês, a história do adolescente. Por quê? você pode ter interatividade de sistemas mesolíticos. Eu falei, só que a gente ficou complicado agora. Mesolíticos? Lembra do que eu falei? Falei exatamente do singular, do vírus do símbolo, aquelas emoções primitivas. Tudo aquilo está guardado ali. Isso tudo é estimulado por grandes quantidades de dopaminérgicos. Adivinem o que eu fiz aqui. São os exemplos de dopaminérgicos em cima dos receptores. Quando você tem um estímulo, do qual exatamente te dá vou sair de casa para vir aqui e assistir minha aula. Gatando. Exatamente o que eu te levo para modificar. Mas agora, quando você tem um certo distante exatamente como eu expliquei a você que eu quero arralagar a raça do marco, mas eu vou ter que passar por ele. Porque eu tenho que chegar ali. Não importa, mas eu quero arralagar a raça. Isso é exatamente o que nós faz nós. Isso é um excesso exatamente. Os indivíduos exatamente são psicóticos, transformam o que eu fiz com o estilo ou provavelmente que tem exatamente esse tipo de interatividade nessas indivíduas mesolíticas. E aí, vocês estão acelhando que eu vou dar uma coisa para vocês. Não tem que ser pouco nem a coisa. A ideia de vocês entenderem isso é porque depois... Quer ver uma coisa? Só fechar isso. Eu vou te falar que um ansiolítico bloqueia isso aí. Um ansiolítico faz isso aqui com você. Por que ele bloqueia? Porque ele bloqueia exatamente os receptores de dopamina. Se eu bloqueia essa recepção de dopamina aquela hiperatividade aquela alimentação aquele... Você pode gastar um minuto. Você não quer chegar no... Pronto. Isso exatamente é o máximo que você chega exatamente para acalmar. Porque a calma faz bode. Exatamente no evento psiquiátrico você faz isso. A pessoa vai falar que é bem difícil você não faz isso. Você faz isso. Claro que você dá um divorzinho por exemplo mesmo de ter conteúdo de divorzinho você faz isso. esse papo que você faz isso. Não, não, não. Os anos de idade 25 continuam a acordar. Então dá ruim. Vai lá. Vai ter cada vez. A recepção não falou mas estava cuidadoso. A gente vai ter um problema pra dia. Por isso que o senhor fala na combinação de medicamentos para causa de depressão e etc. Isso, isso. É perigoso. Porque o homem que gosta. É isso aí que estou chegando. gosta e não gosta pouco não. Adora. Quanto vai, melhor. Como você falou já a gente não faz o que? Mas é 50. Aí está o problema. Mas aí quando você fala do José aí tem um acolhado que está com o que? Não é? É isso aí. Você fala que está muito estressado aí vai ter uma bateria de medicamentos muito pouco daquilo que na boca tem uma... Esse é o problema. Porque exatamente você passa em um sem que... Você passa não. Então o sério está te dizendo aí é a solução. Não vai fazer defeito. Não precisa solução. Bota a baixa de nível. Bota a focia com alto. Bota a fim. Bota a um doce. Bota a um doce. Bota a um doce. É uma hora que vai tomar. Bota a um doce. Uma menina, da gente, foi olhada, a gente cuida muito pela vida da pessoa, foi olhada para fazer uma vida parecida, não tinha sucesso, estava partindo dessa forma. Ela associou o remédio com álcool, foi parar dois dias depois no hospital, no hospital ela acordou, fugiu do hospital e pulou de um aponte. Quer dizer uma coisa só para a gente discutir, depois a gente vai falar, como eu falei, só vai dar para dar umas noções para vocês, mas, quer dizer uma coisa? E o remédio era para ser acortado sem ter, com a salva do hospital. Olha isso aqui. Exatamente. E o excesso também. Isso que eu queria falar, são os ansiosos. Isso é o uso clínico dele. Olha porque eles estão fisicais. Mas o problema sobre isso aqui é que ele pode ter um efeito reverso conforme outros indivíduos. Você tem que saber, analisar isso aqui. Se ele for um dependente físico de álcool, que você tem um efeito reverso, pode pegar alguma daquela designação de você. Ele tem que, ah, está agitado, vou dar um envolvimento para ele. Você pode simplesmente fazer isso aqui, olha. A série de eventos com o quê? Uma designação de estabilidade tão grande no sistema nervoso central, você não faz. Então dorme. Essa é a história. Uma designação de todos os indivíduos. Isso é verdade. Insaneção de você? Sim. Você é muito elevado. Isso é muito sério mesmo. Porque isso pode causar dependência química em você achar que eu controlo. É famoso que eu controlo. Eu adoro quando você fala de controlo. Eu sei. Eu tenho indivíduo. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. O sistema nervoso obriga você. Por exemplo, eu adoro com a porta. Meu Deus, adoro com a porta. Tem horas que eu chego, eu paro. O controle, eu vou colocar com a porta. mas não aparecermos lá em casa. Por quê? É vontade, é um estímulo. Aí você fala, ah, mas você não tem os papos para ser satisfatado. Vá nessa. Isso pode ser várias coisas, né? E, exatamente, os papos é pior ainda, porque o potencial da ação, exatamente, dos papos são muitos hipnóticos. Os anciolíticos são muito grandes. Hipnóticos, para vocês terem uma ideia, são gerações de papos mais fortes que os anciolíticos. Os anciolíticos são mais amenos, como o rivotril, etc. O frontal, o sangral, uma coisa assim, não sei o nome dele. Mas são remédios que a gente se toma de tal maneira, que é como se eles divulgassem o sistema nervoso central. É assim que você dormiu e acordava de fato, parece que era uma hora depois. Uma única dor. Estou falando disso. Então, isso tem que ser muito bem controlado, porque, ao contrário do cérebro difícil, o sistema nervoso desculpe muito. vai direto para o cérebro. E eu peço para os dias indígenas, eu acho que é a única forma que o problema não, que talvez não fale nunca da turma. Por isso que vai ser importante a gente conversar na próxima aula, sobre isso aqui. Eu vou falar exatamente sobre os mesmos transmissões do sistema nervoso central. Os dias que estão em transmissão. São tudo, tá bom? Então, exatamente o que eu vou conversar depois, que eu vou conversar com o cápsio ambiente, o glutamato e o aspartato que está aminoácido, e o diminuição, que é o ácido, o gama-mino-líquido, ao favor. Aí você vai dizer, só tem isso, né, professor? Não, não quero que não é só isso. Vão ter isso aí. Repara a quantidade de substância de mim, e aí você vai levar para a praia de vocês, daí vocês vão entender o que vocês vão aprender. Os homens que têm tipos de substância são possíveis de estimular e inibir o cérebro o tempo todo. Estimular e inibir o cérebro o tempo todo é pegar outros eventos, exatamente somatos sensoriais. Somatos sensoriais ligados a quê? Renda sempre daquela ponte. Tálon, hipotálon, hipótese. Hipótese atinge o quê? Hormônio. Hormônio atinge o quê? 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 o estimulante é um dos transmissores… Em caso, é desmissor de sistema anorôifo central. É como a liga central promar hoje? Hum… Mas só o volume está a resposta. Vai ter a resposta. Hormônio atinge o quê? E assim entra, ó… Qual o ser de vocês? Opióides. Sabe� alquídeis? Opióides são exatamente… Atos constríveis ou… Foram inscritos dâm wantim sana... Lazuic old apbéno, Deutschland ter. E é exatamente o droga. mais poderosa que a gente já está disponível para a gente falar se vocês usam tanto o grupo porque o sistema nervoso pode ser completamente o que acontece no sistema nervoso então se separe para a próxima aula não, é bem legal falta fechar ainda o sistema nervoso eu não sei se tem o sistema nervoso não falta só uma de pedaço para vocês entenderem melhor a gente vai começar exatamente da ideia do não sei mais do colinégico a benéfico não falta vocês entenderem isso aí vocês não entenderem ela não pode ser feliz e aí você vai entender como é esse processo de estimular e medir o tempo todo é por isso que acontece tá bom? abraço e beijo ah sim vocês não estavam aqui não, não falei pra ser feliz olha lá depois ela não me dá tá olhando? não, mas ela me passou lá pronto então a esquerda é só falei que a pessoa ali de vocês tem uma parecida é unidade 3 questão 1 tá? vem lá na pós-aula um artigo um artigo sentido unidade 3 questão 1 dia 28 exatamente outubro mas só tem um detalhe eu eleito ou eu eleito não é individual você não precisa tentar e fazer e por favor uma atividade uma atividade em grupo unidade 3 sessão 1 pós-aula entre vocês lá tem a opção dupla aqui ou sei lá qualquer coisa faça se você já dá me responder céu eu peço céu eu quero saber eu quero saber lembrança do que eu quero de núcleo não você vai jogar nela você vai jogar nela vocês vão ler um artigo que é sobre coração sobre exatamente sistema cardíaco e tem mais uma coisinha lá melhor tominha esses dois artigos vão dar para responder as perguntas que estão lá você vale 500 pontos que é parcial de vocês vai, vai e aparelho que você não não precisa Pedro vai para a segunda valeu meu amiguinho valeu abraço abraço tchau 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 vai com Deus tchau